Três e meia da manhã, a gente vai pra Vitória, café da manhã, Fosso e Coffee. Tá pronta? Então, a ideia hoje é fazer uma horinha. Acelerar! Tá chovendo muito. A chuva atrapalhou um pouco. O circuito tem as curvas fechadas. O treino tá feito, hoje ainda tem que mexer na bike, ainda tem um monte de coisa pra fazer. E eu vou levar você comigo. Vamos que vamos, que o dia tá só começando. E eu vou levar você. Bike Mechanic, agora com a Mountain Bike. A gente acabou de instalar um sistema, que é o sistema OVR, da ND Tuned. É um sistema um pouco diferente. Ele tira o peso da suspensão. A gente vai regular, porque o grande segredo aqui é ter essa regulagem bem feita. Lá dentro eu explico. E vamos lá. Bom, agora sim, Bike Mechanic. Bike aqui no lugar. Não contei pra vocês, mas eu enviei a minha suspensão todinha pro GSEC, da ND Tuned. E ele instalou pra mim esse sistema, que é um sistema um pouco diferente, né, Luz? É um pouco não. Se for botar na ponta do lápis, né, é inovador. Porque é muito mais leve. Não tem aquela resistência de impacto das outras marcas, que é muito desconfortável, né. O piloto, você tem que tomar o impacto pra ela acionar o funcionamento e depois ela volta o impacto de novo. Se for um lugar que você tiver um pequeno espaço de obstáculo, você sente muita pancada. Enquanto nesse sistema aqui, o início do funcionamento é muito sensível. Então ela consegue ter o funcionamento mais linear no percurso todo, sem impacto dos braços. É um sistema, pra mim, fenomenal, né. Esse sistema, só pra vocês entenderem o que eu fiz. Eu mandei a suspensão pra eles, do jeito que vocês estão vendo aqui. Eles tiraram aqui dentro, tem dois cartuchos, né, Luz? Tem, dois cartuchos. Explica pra galera aí, do lado direito. Aqui do lado direito tem o cartucho, que é toda a parte hidráulica de funcionamento. Do lado de cá, com toda a suspensão, é a mola pneumática, né, que aqui é uma, em vez de ser mola helicoidal, é uma mola de ar, por isso mola pneumática. Ele troca o cartucho de ar, todo o cartucho de ar, e substitui o cartucho original da suspensão pelo cartucho do ND Tunnel, que é um cartucho de 75 gramas. Vocês prestem bem atenção, que é 75 gramas. Vamos botar na ponta do lápis. É pouco mais do que o pão francês. Pouco mais do que o pão francês. E tem outro detalhe, muito interessante. Ele é completamente pneumático. Ele não tem uso de óleo. Então, a manutenção dele, o espaço de manutenção, é muito maior. Ele funciona mais, ele funciona melhor por mais tempo sem manutenção. Então, basicamente, pra galera entender, a gente tirou os dois cartuchos da suspensão. Os dois cartuchos que tinham aqui foram retirados. A gente não tem aproveitamento deles. E entra um único cartucho, onde ele trabalha apenas com ar. Então, além do peso dos cartuchos, a gente elimina o peso do próprio óleo. A gente elimina o cabeamento, ou seja, o cabo de aço e o conduíte que vinham pra essa trava aqui. Porque esse sistema, ele não vai utilizar a trava. É o próprio sistema de pressão. São duas... São duas câmeras. Uma trabalha em conjunto com a outra, né? Uma câmera positiva e uma câmera negativa. E nesse intervalo, que ele tem o sistema, que é o Nuno Duarte, que desenvolveu, por isso o ND, são as siglas do nome dele. Ele que desenvolveu essa plataforma de funcionamento com esse conforto todo, né? Que é uma plataforma que te dá uma alta performance, porque ela segura o funcionamento da suspensão. Mas, quando tem um impacto com obstáculo, você não tem o desconforto da trava dando aquela porrada. Não é igual as outras marcas têm. Então, as grandes vantagens. A gente elimina o peso de todo o sistema, de toda a bicicleta. Aqui tem um pouco mais de 150 gramas eliminados só na suspensão, fora cabo e conduíte. Depois eu vou passar o peso aqui pra vocês. O sistema, ele é a ar. O grande segredo é você ter a regulagem ideal. A gente vai trabalhar aqui com menos saia. Então, se na suspensão normal a gente trabalha com 25, às vezes até 30% de SAG, o aluno não gosta disso. Mas... Pra XC tem que ser fruto, pra XC tem que ser 10, 15, no muito. Mas isso aí a gente... Mas a gente trabalha com 25 até 30%. Não tá preparado. Nesse sistema aqui, eles já aconselham a usar os 10% de SAG pra você ter o afinamento ideal. E o grande segredo, como eu falei, tá justamente nisso, no afinamento. Então, ela tem que ficar rígida onde ela tem que ser rígida, que é na parte de plano e tudo mais, sem a suspensão ficar dando muito bob. Na zona de pedal, quando você estiver fazendo o sprint, aquele famoso propedo, ela tem essa resistência, ela não vai ficar abaixando, né? Ela tá ali firme e se tomou um impacto, absorve suave. Absorver suave. O que ele quer de absorver suave? Eu posso falar, porque não tem nenhum problema nisso, o Brank funciona muito bem. Ele tem um sistema onde ele precisa receber o impacto pra ele soltar a suspensão. Então, normalmente, quando a gente utiliza o Brank, a gente sente um Stausen. É como se fosse ele destravando pro sistema funcionar. Mas não é como se fosse, ó, realmente ele destravando. A gente não vai pegar só no pé da Specialized, a gente pode pegar no pé também da Fox, que a Fox teve um sistema, eles lançaram duas vezes seguidas de 16 ou 17 anos pra cá, que é o TerraLogic. E era duro igual um porrete aquilo. Tá bem, tá firme, ok, duro, pedalo ok. Mas se você bater de frente na cabeça de uma formiga, tem aquele impacto todo. E esse cartucho aqui da ND tem essa vantagem toda que é, tem a plataforma e ela desarma suave. Essa é que é a pegada. Pra galera entender, esse aqui é o sistema, tá? Aqui existe uma regulagem de compressão, que é justamente onde a gente vai ver, ou vai perceber a suspensão ela ficando mais rígida ou mais suave, tá? Além do sag, então primeiro a gente faz o sag e depois a gente vem pra essa regulagem. Se você achar que ela não tá ideal, você ainda pode destravar isso aqui e o próprio sistema te permite dar mais voltas pra você chegar no ponto aqui que seria ideal, de acordo com o seu peso, tá? Então, eles colocaram mais ou menos pro meu peso, ela tá com a trava aqui e eu tenho esse leque de regulagem pra eu poder trabalhar. Se eu achar que não está bom, eu posso retirar isso aqui e dar mais voltas no sistema até a gente achar uma regulagem, um afinamento ideal pra mim, pra minha pelotagem e tudo mais. E esse botãozinho vermelho aqui é o retorno, né? É, o botão de retorno... Além dele servir como limitador, como eu falei, dessa regulagem do azul, ele tem aqui o retorno que dá pra vocês. Exatamente. Antes, no cartucho original, tinha a vareta do retorno e ficava o botãozinho aqui embaixo. Beleza. Ela desapareceu porque perdeu todo o cartucho original, tá guardado, e agora o botão de retorno vem pra aqui, que por acaso o sistema foi tão bem desenhado que ele está no lugar exato pra servir de limitador pras duas posições. Caso você queira um pouco mais de excelência no funcionamento, você tira o botão do retorno, consegue andar mais o botão da trava, você acha outras afinações, você não tá só limitado aqui. Não, você consegue tirar o botão, você roda ele pra mais ou pra menos, assim conseguindo uma excelência de funcionamento. Se você quiser ela mais densa ou menos densa, se você é mais pesado, menos pesado, de acordo com a condução. Então ela é muito mais afinável do que as pessoas que normalmente vêm e acham. Não, daqui você ainda consegue fazer mais outras pré-afinações. Explica pra galera aí, pro pessoal que não entende nada de suspensão, e às vezes tem essa clorosidade, principalmente nos nomes, né, retorno, compressão, o que é cada coisa? Compressão é a porrada, é o que segura, né, e o retorno é a velocidade de como o cartucho retorna. Por exemplo, você tomou um impacto, a roda em vez dela voltar rápido, ela volta numa velocidade. Em vez da suspensão trabalhar assim, louca, ela trabalha lento e voltando o terreno. Muitas suspensões o pessoal deixa o retorno desafinado e acha que a bicicleta tem que funcionar com a trava, porque o retorno tá afinado e a suspensão fica doida. Então não é. Tem que ter compressão, tanto hidráulica como a ar, e o retorno afinado. Aí a suspensão entra numa excelência. E esse é o grande segredo do que a gente fala de leitura da suspensão. Então, se você tá descendo o Morro do Moreno ali, por exemplo, uma trilha técnica, e você sente que a bicicleta não tá na mão, ela tá quicando, ou tá começando a sair de frente, pode ser que o retorno da suspensão esteja muito rápido. Então ela não fica com a roda no chão, ela começa a tirar a roda do chão, e você começa a perder a bicicleta. Então se você tem, se está acontecendo com você aí, às vezes você tem um pouco de insegurança nas curvas, nas descidas, ou você acha que sua bicicleta tá saindo de frente, pode ser pneu, obviamente, mas pode ser uma simples regulagem de retorno da sua suspensão. E normalmente a grande causa é o retorno. Muitas vezes os retornos estão abertos, e a bicicleta tá, num português bem entrado, tá igual um burro pulando. Por quê? Porque simplesmente a função não tá ativada. Simples. Suspensões bem afinadinhas, a bicicleta anda pra frente, funciona, é estável, é confortável, tem performance de arranque, de retomada. E é isso aí. Agora, vamos testar o equipamento, e eu vou passando o feedback pra vocês. Bom, agora a gente tá mexendo aqui no K7, eu tô tirando o K7, o XX1, que tá aqui na roda, e a gente vai colocar o XTR, pra andar aqui na UDAX, porque a gente tá andando com a roda, e aí, vamos fazer essa troca. Aproveitando, mostrar aqui pra vocês, como a gente alinha o K7. Aqui, mostrar pra vocês, ó, o XTR, pra você saber alinhar o K7, além de ter essa guiazinha, que é esse dentezinho, mais largo em relação aos outros, ele tem uma bolinha, não sei se vocês conseguem ver aí, tipo uma bolinha, e é só você colocar bolinha com bolinha, pra você alinhar o K7 certinho aqui. E é o que a gente vai fazer. Vou aproveitar e fazer a limpeza do K7. Mostra aí, como é que você faz? Vai! Uuuuh! Olha lá, você vai me arragar. Agora a parada rápida pro almoço, e partiu o escritor. O H thato é que você vai fazer. O H thato é o que você faz? E aí O H thato é o que você faz? Tchau, tchau.